Isso aqui é mais uma bênção que o Senhor me deu, às vezes a gente fica assim, vou caminhar à tarde ou pela manhã, às sete da manhã e me inspira ali, Deus me dá sempre uma música nova e essa aqui é mais uma delas, amém? Se a veste não, pode me buscar, pode me clamar, pois quem me busca pode acreditar, me encontrará. Se a veste não, pode me buscar, pode me clamar, pois quem me busca pode acreditar, me encontrará. Não temas, ó bichinho de jacó, eu sou teu Deus, teu pai, eu sou teu rei, na hora que precisar, é só você me chamar, que eu te responderei. Vem me buscar, enquanto pode achar, não lembre mais do que te faz sofrer, sempre estarei por perto, pondo estradas no deserto, pra você não se perder. Se a veste não, pode me buscar, pode me clamar, pois quem me busca pode acreditar, me encontrará. Se a veste não, pode me buscar, pode me clamar, pois quem me busca pode acreditar, me encontrará. Sou tua luz e tua salvação, estou contigo e vou até o fim. Se por acaso os teus pais não te ampararem mais, pode confiar em mim. Se a veste não, pode me buscar, pode me clamar, pois quem me busca pode acreditar, me encontrará. Se a veste não, pode me buscar, pode me clamar, pois quem me busca pode acreditar, me encontrará. Gostaram?